Oi, gente! No vlog de hoje são dois dias comigo e com a Vera Luz, minha filha. A gente foi fazer aquarela no parque, pintar, e ficou uma peça rara essas pinturas. Paguem pra ver. A gente apresenta esse parque lindíssimo pra vocês. E no outro dia, que na verdade é o dia 1 aqui do vlog, eu vou levar vocês pra conhecer a nossa cidade, que é considerada um dos borgos mais lindos da Itália. Mostrei muitas curiosidades da cidade e inclusive da Itália aqui pra vocês. E essa vista incrível que tem atrás da igreja. Oi, galera! Estamos aproveitando os últimos dias de calor, né, minha princesa? Nossa, gente, que cala, porque eu não quero que minha mãe fica no celular. Deixa eu mostrar o lago pra vocês. Olha que lindo, gente! Gente, tá cheio de barco no lago. Vou ter que dar um zoom aqui pra dar pra vocês ver. Porque com certeza o pessoal tá aproveitando, né? Os últimos dias de calor. Hoje tá bem quente. Gente, eu vou invadir a privacidade daquele ser ali. Tá dando pra ouvir ele roncando daqui. Olha o tanto que eu tô longe. Eu tô aqui, ó, com a beirinha. Ele tá lá no telhado e o ronco tá alto. Errado não tá, né? Aproveitando o solzinho. Olha isso aqui que tem aqui na nossa cidade. Tem esse monumento. Pois é, gente. O que eu moro é considerado um dos borgos mais lindos da Itália. Lá é realmente muito lindo. Ah, vou lá porque... Porque a vida passa a ser vivida, né, meu povo? Tô brincando. Tô brincando não, é a verdade, né? Mas vou lá também pra passar um pouco o tempo, né? E a velhinha querer dormir. Porque, nossa, agora são umas três e meia. A gente já fez tanta coisa. Tanta coisa. Já trabalhei. Já atendi cliente. Já ajudei outras mulheres a fazer o mesmo que eu faço, né? O trabalho. Já respondi elas, ajudei. Fiz almoço. E olha que eu não fiz qualquer coisa, não. Fiz uma torta salgada de carne moída com massa de aveia. Muito gostoso. E tomei banho. Lavei o meu cabelo. Dei banho na velhinha. Mas já foi coisa, gente. Aí agora vamos dar uma vortinha, né? Pra passar o tempo ela querer dormir de novo. E a mamãe poder trabalhar mais. Né, velhinha? A casa eu limpei segunda-feira. Hoje é quarta. Então, antes de ontem. Ah, você quer descer no parquinho um pouco? Parece que ela quer descer aqui um pouco. Não enjoou, não? Minha filha, todo dia nós vem nesse parquinho. Vamos embora pro lago? Vamos? Pois é, gente. E aí... Ah, não. A vida da mãe, gente. A mochila tava aqui no carrinho. Que eu coloco as alcinhas dela no carrinho. Só que tá caindo porque eu trouxe lanche. Então tá pesado. Então eu vou pôr nas costas mesmo. Mas aí nem tanto, né? Pô, vai falar é burro de carga. Então vamos colocar aqui. Pelo menos a bolsa no carrinho. Minha bolsa pessoal. E a mochila vamos pôr nas costas. Ok. Tudo certo. Vambora. Olha lá, carinha. Ideia. Mostra seu look do dia, meu bem. Vambora. Gente, esse pé aqui, ó. É um pé de amora. E aí, em junho, tava carregado. Mas todas as vezes que eu vinha, eu pegava elas meio verdes. E aí eu nunca tava, né? Aí sempre que eu voltava, achava. Hoje eu pego a mora. Nada. O povo catava sempre. O povo não, né? De certa as mães. Ai. Cai não, hein, minha filha. Segura. Aqui, gente, onde a gente tá passando, é um lugar que não é muito adequado pra eu passar com o carrinho, né? Porque tá vendo a dificuldade que é? É cheio de pedra. Eu não coloquei cintinho nela. Tá escorregando, minha filha. Segura. Lá embaixo a mamãe te arruma. Aí, gente, só que eu prefiro passar por esse perrengue aqui porque eu corto um super caminho. Vocês não estão entendendo. Ali embaixo, na hora que eu chego, a gente já tá bem perto do lago. A gente tá cortando caminho, não é, minha filha? Ixi. Aqui nós risca de você dar uma caidinha. Cair num caixa do chão. Tô brincando. Ela é firme. É um tourinho, né, minha filha? Só que agora a mamãe vai te arrumar. Lá embaixo nós mostra pro povo que ali tem um trem muito interessante pra eu mostrar pra vocês. Faz um sorrisão pras pessoas, faz. Olha meu lookinho, gente. A saia de sempre, que eu amo passear com ela porque... Ela é de cedinho, então é muito fresca. Eu gosto da estampa. Acaba que é comportada. Tem essa blusinha brilhosa, ó, que eu coloquei pra dentro. E é isso. A velhinha tá com uma cartãozinha que era da priminha dela, da Liz, lá do Brasil. Lindinho, muito fresquinho. Essa sandália que ela ganhou da Zara, dos meus amigos do Brasil que estão em Portugal. E, enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, gente. Simplesmente tem esse ponto onde a gente pode colocar água natural e gazar com gás. Vocês acreditam? É muita chiqueza, né? Aí eles desligam 10 horas da noite. No inverno eu acho que desliga mais cedo. Eu desligo umas 8. Aí, por exemplo, eu tô aqui com a minha água natural. Tá só a metade. Como a gente vai lá pro lago, eu vou encher de água com gás agora, aqui dentro. Né, velhinha? Vamos pôr a minha água com gás. Mamãe vai pôr a sua mamadeira também. Ela ama água com gás. Dá tchau, amore. Aí depois nós vamos pegar o beco pra ali. Ó, gente. Fresca. Ah, meu pai, agora que eu entendi. Aqui é gelada, tá vendo? Fresca. Natural, tipo temperatura ambiente e com gás. Então agora que eu entendi. Deixa eu ver se tem diferença mesmo. Uh, muita diferença. Essa tá super gelada. Vamos ver essa. Não, gelada do meu jeito. Tem diferença não. Vamos lá. Então eu quero com gás. Vai, meu amigo. Tá vendo? Nossa, já sai as bolinhas aqui. Calma aí. A mamãe vai pôr a água com gás na sua mamadeirinha também. Gente, tem uma coisa super legal aqui na Itália. Que são esses... Como que eu definiria isso? A palavra já me foge no português, gente. Porque no italiano vem na mesma hora. Enfim. Esses contenitores, né? Que são pra gente colocar roupa, sapato, coberta, pra eles levarem pra África. Aí, o que que acontece? Tá vendo? Solidariedade, trabalho e sustentabilidade. Sapato, o que a gente quiser colocar. E aí, eles se encarregam de mandar pra África. Enfim, esse específico não tá escrito que tá indo pra África. Eles geralmente escrevem. Talvez esse vá ajudar outras pessoas. Mas, o que que acontece? O Nicoló me disse que, tipo assim, ele, não, a gente vai deixar ali dentro só em casos da gente não ter alguém mais perto pra doar. E aí, agora as nossas coisas a gente tá doando pra pessoas mais conhecidas mesmo. Porque eu e minha mãe direto colocava. Aí, porque ele disse assim, ah, a gente não sabe, né? Se a máfia vai pegar pra, tipo, fazer alguma coisa. Vender ou se... Não dá pra julgar, né? Mas, enfim, eu concordei com a ideia de... Primeiro a gente ajuda quem tá perto da gente, com certeza. Pra depois a gente ajudar um terceiro. Vamos ver se não tá passando o carro. Tá não, tá não. Vambora. Eu quero mostrar essa casa aqui pra vocês. Deixa eu só subir na calçada. Que pra mim, é uma das casas mais lindas daqui. Só que mais lindas depende. Mais lindas com arquitetura moderna. Vou mostrar pra vocês agora. Porque se for mostrar as casas com arquitetura europeia, vocês se preparem que eu vou mostrar umas fodas pra vocês agora também. Primeiro deixa eu mostrar essa. Olha que... Ah! Pensei que o carrinho da velha ia descer. Gente do céu, acabei de travar e ele deu uma descidinha. Socorro, a rua é uma descida. Olha como é linda, gente. Eu acho super diferente essas madeiras que eles colocaram assim do lado de fora e as plantas que ficam entrelaçando nas madeiras. Ela é muito linda. Muito linda essa casa. Só que agora, olha os estilos europeus. São bem maravilhosos. Depende do gosto de cada um, né? Ai, segue o passeio. Estamos quase chegando no lago, meu povo. Pegando aqui uma vitamininha D, né, carinha? Olha, gente, já que a gente tem uma casa super linda com arquitetura europeia, essa rosinha tá um luxo, a amarelinha também. Essas aqui são super clássicas. Olha, muito clássicas mesmo. Aquela ali tá até com a varanda bem moderna de vidro. Aquela ali já não. Tem alguém que tá conversando? Danda! Danda! Dan-danda! 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 Opla! Mamãe doida, não sabe dirigir direito o meu carrinho, gente. Vocês deixam o like aí pra minha mãe, viu? Vocês deixam o like, abençoam o canal, porque quando você abençoa, o outro abençoa volta pra você. Então vocês abençoam aí pra vocês serem abençoados também. Ah, e aqui, gente. Aqui a gente já começa a vislumbrar as sétimas maravilhas do mundo, viu? Outra em linda essa cidade. Prepara! Olha esse hotel, gente. Que coisinha mais linda. Olha os detalhes lá em cima. E agora ali, ó, esse grande hotel ali onde vocês estão vendo essa torre, é um hotel maravilhoso. Bem longo lago mesmo. A gente já tá chegando. Aqui é o meu banco. Aposta. Dan-danda! Tá bom. Agora a hora que chegar lá no lago, a gente vai mostrar as maravilhas, né? Chegamos, gente, na parte histórica. O centrinho, né? Que é bem aqui no lago. Olha como é lindo. Tem essas plantas aqui, rosa, na sacada. Percebe como são bem mais características. Aqui, ó, é onde a gente compra o ingresso, o ticket pra gente pegar o barco e visitar a cidade de barco através do lago. Aquele barcão ali, tá vendo? Aí o pessoal tá todo mundo esperando, né? O barco. E é isso. Agora, simbora explorar aqui. Se tiver de bonito, eu mostro pra vocês. Vamos ver se o lago tá limpo. Pela cor, parece que não tá tanto. Tá tendo muito vento aí. Mexe o fundo da água. Mas até que não tá tão feia. Por ali é bem bonito. Tá vendo? Até o que eu falei pra vocês que é bem bonito. Aquele rapazinho... Rapazinho não, né? É uma criança. Tá pescando. Aqui precisa ter uma licença pra pescar. E tem alguém ali fazendo canoa. Vamos pra sombra porque ninguém é de ferro. Gente, agora a gente vai passar pelo estúdio de um artista que a gente passa. Ela tá lá dentro pintando e tem várias exposições aqui das artes dela maravilhosas. Olha, gente. Que pinturas maravilhosas. Ela fica ali, ó. Geralmente ela fica lá naquela cadeirinha pintando. Olha que arte linda. Tá vendo o que é o hotel que eu mostrei pra vocês? Meu Deus, esse quadro tá perfeito, hein? Aquele lá dentro também tá lindo. Com zoom. Não fica muito bom. Esse aqui é tipo uma fazendinha. Amei aquele ali. Amei. A velhinha dando tchau pra ela. Gente, aqui é um restaurante chamado Danicolas. Que é um cliente do Nicoló, meu esposo. Hum, pensa numa comida boa. É muito gostoso aqui. Só que... Carro! Viemos aqui umas três vezes. Umas quatro, umas quatro vezes. Gente, eu quero fazer o questão de mostrar essa loja aqui pra vocês, ó. Que são só itens maravilhosos. Deixa eu deixar a velhinha na sombra. Calma. Fica aí na sombra, minha filha. Gente, dá uma olhada. Quadro lindo. Olha essas luminárias. Tem umas joias aqui também. Que eu fico babando. Olha que quadros que tem lá também. Meu pai. Olha esse vaso, gente. Olha esses dois vasos, gente. Cópia de vaso e família rosa na China dos anos 1920. Olha lá. Não, gente. Uma bela mansão, hein. Amém. Copos de Murano. Lá de Venésia. Olhos... Pinóquios. Luminárias. Super diferente essa loja. As joias, gente. Você viu, minha filha? É lindo demais aqui, não é, meu amor? E aqui? Onde é, hein? Nossa, mamãe. Muito lindo. Vamos pôr numa salona nossa? Vamos comprar uma mansão pra nós? Olha que coisa mais linda. Que talha isso aqui, ó. Boutique Laviola. Meio Paris também, né? Essa mulher com os cachorros. Gente, olha como são fofinhos esses banquinhos. Tem a parte, tipo, reta. E essa parte onde dá pra escorar. Bem aqui mesmo no lago. Sentamos na sombra agora, porque... Pegamos só o de lá, desde que saiu lá de casa. E agora é hora do lanchinho. Gente, lanchou antes de sair de casa, mas andou, andou, andou. Estamos com fome. Aqui tem um pão com presunto. E aqui tem um pêssego. Trouxe pouca coisa, porque a gente já comeu antes de sair de casa. Você quer, amor? Você quer, rajão? É taurina, meu povo. Gente, eu molhei o pão com azeite. Tá tão gostoso. Uh, meu Deus. Eu tô achando que eu tô em casa levantando as pernas. E... O que eu ia falar? Tá, minha mãe tem uma teoria que é assim... Tudo fora de casa é gostoso. Já viu que dentro da casa da gente a gente pode ter cenoura, abobrinha. Tudo assim na geladeira. E a gente fica lá parada. Aí vai pra casa dos outros. A gente imagina mil maravilhas com aqueles ingredientes. E, tipo, coisa que tá parada dentro de casa que a gente não come. Minha mãe fala. É só sair e fazer um... É... Tipo assim, rodar a gente ir pro lago. A gente pega tudo que tá parada a gente come. Porque é tudo fora de casa e é gostoso. E eu tô aqui, tipo... Lá em casa tava bom. Mas agora tá tão gostoso. Só porque a gente tá fora de casa. Tudo fora de casa é mais gostoso. Então tudo que você tiver parado. Uma maçã parada. Leva que fora de casa você vai comer. Né, merinha? Esse pêssego mesmo. A Verinha já tinha mordido ele. Eu já tinha mordido ele. Ele tava lá em casa. Todo mordido em cima da mesa desde cedo. Ninguém queria finalizar. Mas pensa num trem que tá gostoso. Hum... 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 Gente, ó o tamanzinho da criança. Tão pescando. E aquele ali acabou de pescar um peixe. Colocou lá dentro do balde azul. Ó, ó. Pegou outro? Ó. Pegou outro? Viu? Um outro peixe sol. Porque ele é furta cor. Quer ver? Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Pespou outro peixinho. Olha lá. Ele vai e joga no baldinho. Vamos, minha filha. Vamos, meu amor. Agora o sol já deu uma bela acalmada. Te amar é o que sustenta a minha vida. Outro. Gente, outro peixe. Mas, gente... Hoje a janta tá pronta. Tá garantida? Tem trem mais bom do que contemplar, não, gente. Ouve o barulhinho da água. Aqui os turistas estão só. Na cervejinha. Estamos passando num becozinho. Ó, o lago tá ali. E aí eu entrei aqui pra gente não pegar sol. E olha que legal. Aqui lota esse restaurante. Essa rua fica... Esse beco, né? Fica sempre lotadinho. Nunca comi aqui. Inclusive, é de se provar. Porque eu acho que a comida deve ser boa. Ó, minha filha. Com certeza a mamãe arranhou o seu carro. Essa ruinha agora que a gente vai entrar... Também é uma gracinha. Olha. Muita Itália. Ó a vespinha. Olha como é a Itália, gente. Aqui, ó. Eu já fiz aperitivo. Muito gostoso. Aqui é uma lojinha de produtos típicos. Azeite, vinho. Massas. Olha que legal. Os copos lá em cima. É muito estiloso. Aqui é onde eu já fiz aperitivo. Eu tomei drinks. E aí vem umas coisinhas de comer. Olha o tanto que é legal lá dentro. Tem umas poltronas... Cadeiras rosas, verdes, luzinhas. Olha que lindo, gente. É muito lindo. Olha ali que vocês verem, ó. Sofazinho rosa. É bem Pinterest. Deixa eu ver se... Olha, uma penteadeira. E segue o baile. Aqui, eu gosto muito de comer aqui, porque eles têm um sanduíche vegetariano muito gostoso. Com pão preto, hambúrguer de verduras. Essa é uma... Se não é a loja mais cara da cidade, é uma das. Só marca Valentino, etc. Não, não. É possível. Aqui, ó. É uma galeria. Tem havaianas, roupas de mar, de lago. Roupas praianas. Caro que dói também. Aqui é onde eu gosto de comer o sanduíche. Olha, aqui é sempre do lugar do sanduíche. Já sentei aqui com a minha mãe também pra comer, pra refrescar. Porque é assim, né, gente? Cidade pequena, a gente... Não tem... Ele fez chá pro vídeo, socorro. É, adorei. Cidade pequena não tem muito como variar, porque os lugares são esses, basicamente. É interiorzinho. Vamos ver o que é que tá tendo aqui de bonito nessa vitrine. Gostei aqui desses... Pra quarto de bebê, será? Qualquer quarto, né? Mas achei lindo. Ângelo de Dio, que se ele me gostou, né? Ah, eu amo essa oração. Anjo de Deus, que você é o meu protetor. Me ilumina, red, e me protege. Ilumina, custou de shred, e me protege sempre. Que o Senhor me confiou a você. Amém. Né, Verinha? É uma oração muito linda. Tá bom, vamos. Nossa, gente. A mamãe não pode... Olha que lindo esse anjinho. Mamãe. Vamos, vamos, vamos. Porque você tá no sol, né? Você tem razão, minha filha. Você tem toda a razão. Vamos lá. Ah, gente do céu. Eu acabei de passar por uma morte morrida. Uma subida, uma subida. Empurrando o carrinho. Eu tava até inclinada, de tanto que era alto. E morrendo, morrendo na subida. Empurrando o carrinho, com a mochila. Aí um rapaz tava vindo atrás de mim. Quando ainda faltava uns 20 metros. Ele perguntou, posso te ajudar? Aí eu falei, pode. Eu que não ia negar ajuda. Aí ele terminou de levar o carrinho pra mim. Ai, meu povo, ainda existem pessoas gentis nesse mundo. Essa hora do pôr do sol, que bate bem lá. Vou mostrar pra vocês. Subindo ali pra nossa casa, é lindo. É uma mágica esse lugar. Ai, gente. Agora eu vou só mostrar a fonte pra vocês, porque tá bem limpinha. Esses dias eles tiraram toda a água, limparam. E ela tá linda. E a varinha gosta de molhar as mãozinhas dela lá. Depois eu vou pegar o beco pra casa. Mostrar só pra vocês ali, onde tá o sol. Todo lindo nessa golden hour. Nossa! A fonte tá linda! O sol tá batendo bem nela. Olha isso, gente. Que lindo, minha filha! Obrigada, meu Deus. Você, meu Senhor, que é fonte. A fonte madre, a fonte de vida. A fonte de todos os bens. E de tudo que há. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, rei dos reis, pelo privilégio de viver. Obrigada, Jesus! Obrigada, que lindo. Que lindo, mamãe! Gente, olha aqui. Essa parte é uma passarela suspensa, ó. Lá embaixo tem uma rua. É uma passarela suspensa. Ali, ó, a rua. Viu o carro passando. E eu acho lindo aqui. Lindo, lindo, lindo. Ai, gente. Eu perdi o sol batendo lá nas casinhas. Onde eu queria mostrar pra vocês. Agora tá lá na montanha, tá vendo? Tá lindo de todo jeito. Porque vocês não há de ver que eu encontrei um colega. E aí ficamos conversando um pouco. E o sol fez o trajeto dele, né? Porque a vida não para. Ai, socorro. Esse é o próprio caminho da nossa casinha. Gente, olha essa casa. Se não é um conto de fadas. Pensa você fazer... Pôr uma mesinha ali. Tomar seu café da manhã. Ali é a vista lago. E agora nós vamos pegar o caminho da roça, né, Vera? Não, aquela casa ali também com aquelas folhas. E essa aqui também é um charme, né? E esse é o famoso barzinho que eu sempre mostro pra vocês nos shorts. Onde a gente toma café da manhã, come as brioches. Ai... E simbora. Maria e um anjo. Olha que charme aqui, gente. É lindo demais. E se vocês verem a vista que tem atrás da igreja nessa hora que o sol tá se pondo, eu vou levar vocês lá. Pera lá que eu vou levar vocês lá. Né, Verinha? Olha a neve na montanha. Vamos lá atrás da igreja. Aqui, ó. Vamos, vamos mostrar pro pessoal. Opla. Olha que lindo que é, gente. Atrás da igreja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Olha onde tá a pistolina ali. Tamo indo pra um parque. Porque hoje a mamãe decidiu fazer uma coisa diferente, né, velhinha? Tá cheio de coisa legal aqui nessa bolsa, inclusive. A aquarela vai ser uma tarde no parque pra gente ficar em contato com a natureza e com os últimos dias de calor. E aí eu decidi trazer a aquarela, as tintas, as folhas de aquarela na mochilinha dela. Olha ali, gente, tá uma linda mochilinha. Mas tá cheio de brinquedo ali dentro. Brinquedo na mochilinha. E enfim, assim que a gente chegar lá, a gente vai abrir e fazer o unboxing da bolsa com eles, né, velhinha? O dia tá lindo, a temperatura tá uma delícia. Na sombra, né? Acho que no sol vai tá suando. Mas vamos aproveitar porque o inverno tá pra chegar, né, Vera? E lá vem ela, na passarela. Lá vem ela! Uh! Aqui é uma rua, então dá a mãozinha pra mamãe. Gente, esse parque aqui é muito gostoso. A gente já fez uns dois a três mês-versário da Verinha aqui. Porque é lindo, é confortável, tem mesa, tem grama. Vou girar a câmera agora aqui pra mostrar pra vocês o parque. Ali tem uma quadra, tá vendo? Pra quem quer jogar vôlei. Ali tem uma quadra de futebol. Aí tem essas três mesinhas. Ali tem outra. Ali tem a Vera Luz. E aí, olha, muita grama. Muita planta linda, olha. Olha essas árvores. Muita grama. Geralmente, eu trago forro e sempre coloco mais lá pra baixo. Mas hoje, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Mudar o ambiente, ficar mais perto das mesas. Vem, minha filha! Vamos mostrar pro pessoal tudo que a gente trouxe! Gente, olha o tanto de coisa nessa mochilinha. Bola. Ela ama jogar bola. Um rosário, que ela gosta de ficar. Dando com esse rosário pra tudo quanto é lado. Isso aqui, mordedor, caso os dentinhos venham a incomodar. Um chucolhinho de quando ela era pequena. E esse aqui. Acabou os brinquedos. Ah, ainda tinha esse... Ela ama esse cachorrinho, é incrível. Ok. Agora, a mamãe trouxe água grande pra gente. Dois pratos pra casa. Eu preciso colocar a cinta de aquarela ali. Que eu tô imaginando já a bagunça que alguém vai fazer. Guardanapo, porque a gente trouxe comidinha também. Que nós não é besta. Já tiramos sapatos, porque já vamos fazer grounding. Aproveitar o máximo possível de contato com a natureza. Babador. As folhas de aquarela eu coloquei aqui dentro, junto com... Olha que lindo, gente. Olha que show. As minhas tintinhas de aquarela. Alguém vai ficar louca a hora que vê isso aqui. Olha. Aí eu trouxe três pincéis. Você vai enlouquecer, né, velhinha? A hora que você vê isso aqui da mamãe. Eu já tô até vendo. Espero que não suma. Ai. As folhas de aquarela estão aqui dentro. Pra quem não conhece, ó. Ela é mais rugosa. Pra absorver a água. E dar o efeito da aquarela. Trouxe três. Nossa, ela conseguiu abrir, gente. Começou. Começou, começou. O relax. Aqui eu trouxe um pouco de comida pra ela. Arroz, frango, pepino. Porque ela almoçou, mas não comeu muito. Então, já pensando que a fome ia bater. Aqui eu trouxe dois pratinhos. Dois pratinhos. Dois copinhos. Gente, tudo coisa dos meus versários anteriores dela. Que a gente fez até aqui. Aí eu trouxe dois copos porque precisa limpar o pincel, né? Uma fralda. E a salvietina. Paninho húmero. Trouxe duas laranjas também. Aqui na Itália, gente. A laranja é diferente do Brasil. Tipo, porque dá pra gente descascar, ó. Com o próprio dedo. A casca é bem grossa. Na hora que a gente for comer, eu mostro pra vocês. Descasca com o dedo mesmo. Falta um malquinho em gel, né? Pra gente desinfetar a mão. Mas ali tem uma torneira ali embaixo. Qualquer coisa eu posso lavar a mão lá. Uma colherzinha pra ela comer comida. E o copinho de água da Verinha, né? A chave de casa, ok. Ó o copinho. Eu vou pôr a comida aqui dentro pra ela não fazer bagunça porque ela ainda não tá com fome. Gente do céu, já descobriu tudo. Então vamos começar com a aquarela, Verinha? Vamos, minha filha. Já que parece que você tá entendendo. Fala. Então olha aqui pra mamãe. Então olha aqui pra gente ver sua beleza. Ai, gente. Eu quero fazer aquarela. Eu quero. Ai, gente. Eu tô respirando profundamente. Porque os meus pincéis, tudo da 20, tudo lindo, vai se arregaçar. Olha. Ela tá acabando com a ponta deles. Ai, meu Deus. Sem falar a sujeira que nós não vamos virar, né? Mas é assim, né, minha filha? Melhor do que ficar em casa enlouquecendo. Senta. Por que que você não relaxa? Senta. Ah, eu que comecei a ser o quadro agora. Justo eu. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Eu tô tão concentrada. Gente, vocês não sabem a bagunça que a dona Varinha fez ali. Socorro, gente. O que é pra ser um descanso? Já me cansei pra semana inteirinha. Não deve ser nem uma hora que nós estamos aqui, né, Varinha? Já deixou a mamãe morta. Você viu, Balbal? Cachorro? Cachorro? Já tem gente jogando vôlei, futebol, treinando nas barras. Vera Luz. Já comemos uma laranja e o arroz com frango e batata. Já dei pra ela, ela quis. Ainda bem que eu trouxe, porque não almoçou bem. Descasquei a laranja na mão mesmo. Limpei com os paninhos de fralda dela na mão. Ah, socorro. Agora tem só mais uma laranja e quatro tâmaras. Inclusive, eu já tô querendo uma tâmara. Só que tem que pegar a escondida dela. Porque lá em casa ela já comeu uma. Mesmo que é uma tâmara saudável, é muito açúcar, né, Varinha? Porque, gente, no açougue lá perto da minha casa, o cara do açougue, o rapaz, ele toda vez quer entregar uma balinha pra Vera. Aí eu não quero ser a chata, né, de falar Não, não dá balinha. Né, dona Vera? Fica querendo te conquistar pra balinha. Gente, eu já tô... Acho que tá dando pra vocês verem, né? Cansada, 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 porque... Ai, ela fez tanta bagunça. Ah, deixa eu mostrar nossas artes. Gente, eu nunca fiz uma aquarela tão feia na minha vida. Mas com a criança, né, não dá nem pra gente relaxar e se inspirar. Essa é a aquarela da Vera Luz. Mostra a sua aquarela. Ficou mais bonita que a minha, tá, gente? E mostra a da mamãe. Nossa, o que que é isso, gente? A da Verinha ficou bem melhor. A mais feia que a mamãe já fez na vida. Ai, tudo que eu queria era só isso aqui, ó. Ah! Uh! Deitar! Fechar meus olhinhos. Pegar um solzinho nas pernas. Verinha, você que quer dormir, não? Porque a mamãe quer. Isso, senta na mamãe. Ai, 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 ai. Esmaga a pança. Ai, 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 ai. Já sei, vamos brincar de bola? Eu jogo a bola pra você, você busca e traz. Vamos, vamos brincar de bola. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Vamos brincar de bola? Aqui, ó. Ó, gente, olha essa brincadeira. Olha a bola, verinha. Ó, vai pegar a bola. Vai, pega a bola pra mamãe lá. Lá. Olha o tanto que é inteligente. Ai, traz isso aqui pra mamãe. Ai. Parabéns. Parabéns, amor. Parabéns. Aqui, gente. É um doce. Vai buscar a bola pra mamãe. Vamos. Parabéns. Uhul. Parabéns. Dá aqui pra mamãe. Ai, agora a mamãe que tem que buscar? Dá, mamãe. Dá. E aí, o que você achou da nossa cidade? Me conta nos comentários o que você mais gostou. E por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha se divertido. Se se divertiu, deixa o like, o comentário. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau.